TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Pra chegar até aqui, eu fui pisado feito um pano de chão, eu fui humilhado pra poder ganhar o pão, e muita gente pensou que eu era brinquedo. Pra chegar até aqui, tive coragem de vender tudo que eu tinha, eu muitas vezes comi ovo com farinha, na minha vida eu nunca guardei segredo. Pra chegar até aqui, eu viajei por esse mundo de meu Deus, vi muitos erros, também consertei os meus, e acredite, eu tô vivendo bem melhor. Nosso Deus é bom, é bom, é bom, de mim teve dó, o nosso Deus é bom, é bom, é bom, de mim teve dó. Confesso que caí, mas levantei e dei a volta por cima, em alto astral, levantei a baixa estima, já tô no topo, já sacudia a poeira. Fazer da minha história, enciclopédia de um grande vencedor, na pisadinha eu vou semear no amor, ganhar o Oscar pelas mãos do criador. Pra chegar até aqui, eu fui pisado feito um pano de chão, fui humilhado pra poder ganhar o pão. E muita gente pensou que eu era brinquedo, pra chegar até aqui, tive coragem de vender tudo que eu tinha, eu muitas vezes comi ovo com farinha, na minha vida eu nunca guardei segredo. Pra chegar até aqui, eu viajei por esse mundo de meu Deus, vi muitos erros, também cometi os meus, e acredite, eu tô vivendo bem melhor. Confesso que caí, mas levantei e dei a volta por cima, em alto astral, levantei a baixa estima, já tô no topo, já sacudia a poeira. Já fiz da minha história, enciclopédia de um grande vencedor, já fiz da minha história, enciclopédia de um grande vencedor, levantei o Oscar pelas mãos do criador. Confesso que caí, 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 mas levantei e dei a volta por cima, em alto astral, levantei a baixa estima, já tô no topo, sacudia toda a poeira. Fazer da minha história, enciclopédia de um grande vencedor, cantando a vida, eu vou semeando o amor, ganhei o Oscar pelas mãos do criador. Fazer da minha história Estrela do Norte Estrela do Norte, apresentando esse programa maravilhoso, que já tá na boca do povo, Pai Tê. Eu me sinto honrado aqui, tá sendo entrevistado por você. A honra é toda minha, poeta. E assim, o grande presente é o público em casa, o telespectador da nossa TV Fortaleza. Mas me fale dessa música. Tem assim, até um... Outro dia eu passeando no Terminal do Siqueira, e aí eu ouvi essa música na voz de Fábio Carneirinho. Me conta quem são os autores, como chegou até Fábio Carneirinho e ela tocando aí na FM Terra do Sol, né? Da TV Fortaleza. Então, a canção, essa canção eu comecei, ela deve ter uns cinco anos mais ou menos, contando a minha própria história e história de grandes brasileiros aí pelo mundo lá fora, que tem sempre essa parte de sofrimento que não tem quem não tenha, né, poeta? A gente viaja atrás em busca de um sonho, tem que ter a parte sofrida, que é pra poder a gente dar valor lá na frente, né? Aí faltavam alguns detalhes na canção, poeta, eu convidei o meu amigo Paulo Long também, que é um grande compositor, você conhece. Certo. E saiu essa canção maravilhosa que o Paulo mandou pro nosso amigo Fábio Carneirinho, que é aqui da cidade de Juazeiro. E ele gostou bastante, gravou, hoje é um grande sucesso em toda a Europa, tá tocando aí no nosso Brasil também. E, graças a Deus, nós fomos abençoados com essa cantiga, poeta. É, inclusive ele ainda tá na Europa. Nosso forte abraço aí ao poeta Fábio Carneirinho aí, se estiver nos assistindo, que chegue até você. Sucesso, meu irmão, muita paz. Mas vamos falar das suas composições rentáveis, aquela que chega e que supre as tuas necessidades em casa, no trabalho, no dia a dia. Me fale aí do seu maior sucesso, o que te rende, o que traz o rendimento do teu dia a dia. É, eu vivo da música 100% poeta. Já nasci dentro da música, já meu pai toca clarinete, tem um irmão que toca teclado, que é o Marcos, tem um humor, que é um cabaforrozeiro. A gente já tá no meio dessa veia musical, sempre fui fã de Patativa do Açaré, de Lúcio Gonzaga, de grandes compositores, como Deus de Valdantas, Caninana do Forró, Italo e Reno. E hoje, graças a Deus, eu me orgulho em viver 100% da música. E uma canção que me rendeu bastante alegria, tanto financeira como satisfação de ego mesmo. Porque a gente vê uma canção da gente tocando no Brasil e a gente fica satisfeito, né, Pat? A gente fica feliz. É uma das músicas que eu acho que eu gosto mais, é a Ressaca de Saudade. Foi gravada pelo meu amigo Wesley Safadão, que eu vou tocar agora um pouquinho. Vamos tocar e mostrar pro público, né? O público também saber quem é o autor, né? Pronto, é uma canção minha de Caninana e meu amigo Ítalo, da dupla Ítalo e Reno. Vamos embora! Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Baruru Visualizei, mas não vou responder Legal! Esse é Jonas Alves Um artista eclético Versátil, né? Que tem no baú dele aí Um universo de harmonia De letra De música pra todos os gostos Eu sou suspeito pra falar Até porque nós temos algumas parcerias, né? Então, pra quem me conhece As pessoas sabem do meu gosto musical Da minha linha Mas eu acho bonito Admiro, assim, o seu trabalho Porque você não se limita a um estilo só Você tem vários parceiros Várias vertentes da música Então, mas me fale, assim O período em que você esteve em Manaus E as músicas que você produziu E que também te renderam esse sucesso Eu costumo dizer que eu era o Frank Aguiar de Manaus Passei 11 anos no estado do Amazonas Foi um lugar que me recebeu muito bem Me sinto muito feliz Por ter morado naquela terra maravilhosa Ali que é a vizinha sua O estado do Pará Segue a mesma cultura Trouxemos um curumim de lá Eu e a dona Jânia O Jonas Filho Que também já tá tocando Já tá tocando Vou trazer qualquer dinheiro aqui Pra ele mostrar o trabalho, poeta Ele e a Alice, né? Tá tocando mais que nós, tudo junto Os meninos são danados, viu? Aí comecei minha carreira por lá Já tocava uma sanfoninha por aqui em Fortaleza Aí uma amiga do Dedinho Gouveia Disse, Jonas Alves Uma prima do Dedinho Tá precisando de um sanfoneiro lá em Manaus Eu quero saber se tu não tem coragem de ir Eu disse, eu vou agora Eu não tocava nem sanfona direito, poeta Na época eu tocava teclado Aí arrumei uma sanfona Eu ia dar uns treinos Aí passei três dias treinando Com uma bicha meio escangotada do lado assim Eu disse, eu vou me embora, menino Vou dizer que sou sanfoneiro lá E o pau canta Aí cheguei Eu disse, vou passar seis meses lá E vem-me embora, poeta Aí vi a primeira chuva Dessas grossas mesmo, não é churrinha fininha não Eu conheço Eu disse, é por aqui que eu vou armar minha rede Aí passei onze anos E me sinto muito feliz Por retornar agora à minha terra, que é o Ceará E estando aqui com esse programa maravilhoso Mostrando as nossas raízes e as nossas culturas Sempre compondo para todo mundo Tem muita musga aí com grandes artistas Você lembra o seu maior sucesso lá em Manaus Que até hoje é tocado quando você volta? Até hoje, quando eu piso lá A mulherada me agarra, me beija Eu acredito Mas é só as fãs, né? Né, dona Jânia? Inclusive o nome da canção é Me Beija Por isso que eu falei isso É essa daqui, Paida Muito bem Você não sabe disfarçar Dá pra ver o seu olhar Os meus olhos sabem ver Que o nosso amor vai se juntar Você não sabe disfarçar Dá pra ver o seu olhar Os meus olhos sabem ver Que o nosso amor vai se juntar Eu gosto de você Eu vou te esperar Eu vou te dar no céu As estrelas, um do ar Amor aconteceu Foi sem esperar Eu vou pro Mateo Mel Quando te beijar Como é bom sentir prazer É bom demais poder beijar Como é bom sentir prazer É bom demais poder beijar Me beija, me beija, me beija, me beija Um beijo molhado, grudado Me beija Me beija, me beija Me beija, me beija Um beijo molhado, grudado Me beija Uh! Uau! 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 Aê, Jonasal! Essa foi um grande sucesso e é até hoje, pai, no estado da Amazônia E esse grito era o grito de guerra, rapaz Uau! É o grito do gato Eu tava tocando, que ela pisou no meu pé, eu dei um grito, aí ficou, pai Legal E esse mês agora foi comemorado o dia do beijo, né? Foi mesmo, pai Foi, agora semana passada foi comemorado o dia do beijo E o beijo é que... Eu passei o dia todo de sem beijar, nem sabia, pai E o beijo, se tu souber que o beijo é que nem ferro elétrico, viu, poeta? E é, rapaz Beijo em cima, é desse jeito Mas deixa essa parte, as mulheres gostam Mas tem uma música assim que eu gosto também Desse mesmo período que você teve em Manaus Que fala um pouco aí, o grupo Somzum, né? O Bastos com Leite gravou aí uma dezena de músicas Gravou dez canções minhas num CD só, poeta E duas delas assim que eu curto, eu gosto, eu admiro Um é Faça Sucesso e a outra Minha Enchada Minha Caneta Enchada Minha Caneta Enchada, o Sertão é Minha Escola Minha Escola Eu vou cantar um trechinho de cada um, poeta Faça aí pro nosso telespectador do Sotaque Nordestino Quem é que não tem sonhos a realizar? Quem é que nunca teve um bem querer? Quem é que não acorda pra pensar E tem a esperança de vencer? Não pense que um tesouro vai achar Amigo, você vai ter que correr Pula cedo nessa cama Não fique nesse drama E faça seu papel O Brasil que a gente ama Tem rios e tem lama E nada cai do céu Se não nasceu em um berço de ouro Se nunca teve a chance de estudar Dá uma risada e pare o choro Nada nos impede de sonhar Se não deu certo, tente o recomeço A terra gira pra você girar O primeiro passo é o começo Que nos leva pra qualquer lugar Só uma coisa eu te peço Faça sucesso Faça sucesso Só uma coisa eu te peço Faça sucesso Faça sucesso Meu sertão das capoeiras Do encorajado vaqueiro Amigo do fazendeiro E protetor do seu gado Entra num mato fechado Parece até que é de mola Pulando igual uma bola Entra na mata fechada Minha caneta é uma enxada O sertão a minha escola Minha caneta é uma enxada Minha caneta é uma enxada O sertão a minha escola Muito bem Muito bem Esse é Jonas Alves Eu costumo dizer que é o poeta do sertão Mas o poeta do sertão na capital, né? Filho de Pacajus Já foi no norte Bebeu na fonte nortista Voltou pra terra querida E hoje mostrando pra esse mundo forrozeiro O que é música popular brasileira Mais voltado pro nosso sertão Pro nosso nordeste Poeta, me fale os parceiros atuais Os seus parceiros atuais de composição E fala também quem tá gravando Hoje na atualidade Jonas Alves Eu tenho muitos companheiros aí de canetas Inclusive você Meu amigo Guedes Neto Meu amigo Big Big Tem o Paulo Long Que é parceiro naquela canção com o Flávio Carneirinho Tem Ítalo Irreno Tem meu amigo Conde Macedo Que é um grande compositor Tem grandes canções aí em todo o Brasil Caninana também Meu amigo Caninana Caninana que tá vivenciando um grande sucesso no norte do país Inclusive eu já vi ele em alguns vídeos no Pará No Maranhão, na Bahia E tá se destacando E eu conheci o Caninana através de você, né? Na sua casa Ali acaba bom demais Tem o meu amigo Chambinho também Tenho grandes canções com ele Chambinho agora é nosso É cearense, né? Recebeu o título de cidadão cearense Recebeu Seja bem-vindo Chambinho e Daniele, sua companheira Um abraço também E falar em Chambinho é lembrar de Flávio Carneiro Nosso amigo diretor Acaba bom demais Que eu quero muito bem Primeira qualidade Manda um abraço especial aos amigos Meu amigo Domingos, irmão dele Viva chamando pra gente ir lá no... Domingue, lá no Golfo Ville Golfo Ville, rapaz Vamos lá Qualquer dia desse a gente vai Vamos puxar um fole lá, né, poeta? A família Carneiro lá de Sobral É uma família muito querida Muito, muito amável assim Que recepciona a gente muito bem Então, nosso forte abraço A família Carneiro, né? Em especial ao Flávio E ao seu Onofre e Dona Marlene Mas tá chegando aí, poeta Vamos pro intervalo comercial E a gente retorna com o poeta Jonas Alves No Sotaque Nordestino E aí 2 2 3 C 3 3 4 A CIDADE NO BRASIL A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você. Juntos construindo uma Fortaleza melhor. Para menino, sertão do sotaque. Sotaque nordestino. Estamos de volta com o Sotaque Nordestino, hoje entrevistando o poeta Jonas Alves. Poeta, me fale de uma música que lembra a sua família. Sua família, o seu Antônio, seus irmãos. Vamos mostrar para os telespectadores do sotaque nordestino, seu lado familiar também. Para aí depois a gente voltar com outros temas. Vou lembrar de uma canção aqui, poeta. Que eu fiz quando eu estava lá no estado do Amazonas. Onze anos longe de casa. Eu fiz uma canção para recordar minha terra. Sinto falta da poeira que trazia no roçado Na casa velha de taipa do barulho do motor Que no engenho roucava moendo cana Mais uma secatirana, tudo isso me tirou Mel de abelha, rapadura com farinha Todo dia, tardinha, um gado eu ia buscar Ela piava, eu já ficava contente Vivi com minha gente até a seca chegar No pé de cajueiro Armava minha rede Matava minha sede Com a raiz do umbu Eu tenho que voltar Pois tudo é passageiro Eu já ganhei dinheiro Lá para as bandas do sul Eu vou subir a serra Voltar para o meu cantinho Meus pais estão bem velhinhos Sem forças para lutar Precisam do seu filho Eu tenho que correr E antes de morrer Eu vou voltar para lá Abença minha mãe Abença meu papai O seu filho voltou Não se preocupe mais Abença minha mãe Abença meu papai O seu filho voltou Não se preocupe mais Eita coisa boa É quando a gente volta Onze anos no meio do mundo Quando chega em casa É aquela alegria medonha A noite sem dormir Todo mundo Pensa que o cabra chegou com dinheiro Eita pau Mas a satisfação é melhor do que dinheiro Quando a gente chega na nossa terrinha Quando a gente pisa no nosso chão No nosso nordeste Eita alegria medonha Aí mamãe vai fazer café com tapioca Cuscuz Cuscuz Bolo de milho Mas hoje em dia o café eu deixo por conta da dona Jane E casa de mãe é uma fartura É bom demais Não falta uma rede Eita E aí é que é bom E eu tinha uma saudade medonha Das tipoia ré É poeta Eu só dormia de rede no interior E é bom Bem frio Mas não é porque eu gostava Não é porque não tinha cama Apoeta Aí era Muito bem Mas é bom a reinha pra se balançar Não é poeta Eu pra me balançar e compor É bom demais Sinto falta da poeira Que fazia no roçado Da casa velha de taipa Do barulho do motor Que do engenho Acava moendo cana Mais uma seca tirana Tudo isso me tirou Mel de abelha Rapadura com farinha Todo dia tardinha O cabelo ia buscar Ela piava Eu já ficava contente Vivi com minha gente Até a seca chegar No pé de cajueiro Armava minha rede Matava minha sede Com a raiz do umbu Eu tenho que voltar Pois tudo é passageiro Eu já ganhei dinheiro Lá pras bandas do sul Eu vou subir a serra Voltar pro meu cantinho Meus pais tão bem velhinhos Sem forças pra lutar Precisam do seu filho Eu tenho que correr E antes de morrer Eu vou voltar pra lá Abença minha mãe Abença meu papai O seu filho voltou Não se preocupe mais Abença minha mãe Abença meu papai O seu filho voltou Não se preocupe mais E pra alegria de ser o Antônio Alves E Dona Nilza Tá aqui o poeta em casa No terreiro de casa Com os irmãos Isso é muito bom Eu admiro muito, viu, poeta Essa sua família Assim, essa união Sempre presente Sempre que você conta Convida um Tá sempre presente O Isaías, o Mul Biludinho que tá ali No portão Tu sabe quantos tem lá em casa, né, poeta? Só irmão? Sim, poeta Não tô lembrado São quantos irmãos você tem? São 16 irmãos Oito homens e oito mulheres Ah, ria O velho era trabalhador Menino E não tinha Não tinha televisão não em casa, poeta? Tinha, mas tinha os intervalos, né? Ah, bom Aí Então, menino Todo ano era uma A escadinha Eu diga Graças a Deus, poeta Todo mundo Todo mundo São homens De vergonha, de verdade E a mulher era tudo Gente boa, família Isso é o reflexo do seu Antônio Alves Eu conheço É verdade Eu digo porque eu falo Conheço a família Quero muito bem Tenho o meu respeito Respeito e tenho a minha admiração Mas falando de rede Eu acho que A gente poderia aí Ensaiar, quem sabe Fazer uma música falando em rede Já que rede é tão boa Bora É nossa, é nordestina Não é não, Urô? O bom da rede É o balançado É o empurrar No pé da parede E o rangidozinho que ela tem Se for do vizinho assim Meia parede Ela faz aquele rangido A noite todinha E o caba não tem Bora chamar esse cara Para ele tocar um nos abumas Urê, Urô, chega para cá Quer tocar uns abumas com a gente? É cá, Urô Poeta, vamos mostrar Já que o Urô Fez parte aí Do solteirões do forró Por um período Então você conhece Alguns sucessos Inclusive O solteirões gravou Gravou um bocado Então mostra aí Para o Urô Fazer um poporrizinho aqui Chega aqui, Urô Lembrando do meu sucesso Urô, para quem não conhece É Papa Girimun É norte-riograndense Inclusive eu conheci O Mingo Araújo O meu amigo Que é conterrâneo dele Meu forte abraço Mingo Araújo E Maninha Moraes E o Urô É esse zabumbeiro Que já tocou Gravou no grupo Sonzum Gravou o disco Inclusive gravou Recentemente Com o Valdeci Araújo E uma equipe boa Lá do Sonzum O novo disco do Mastroi E o Urô É um cara eclético Tá rico Tá rico Bem novinho É um produtor aí De doce De cor e de tudo E é o Dini Gourmet agora Mas tu viu Rapaz na minha época Era só aquele dindinho Vai saco d'água Só o gelo Isso aí tem logomarco O saco é diferente Agora é curteiro O negócio Robertinho O homem tá rico Robertinho O homem tá rico Robertinho Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Vamos lá poeta Mostrei mais um dos seus sucessos Porque minhas perguntas Sempre tem como resposta Não Me beija com frieza Me abraça Sem empolgação Vou me libertar Fugir de você Sem exagerar Vou te dizer Vem devagarinho Que é pra você entender Acabou Agora eu que digo Não chegou a hora Acabou Meu coração Já fez as malas Vai embora Cansou de esperar Vou dar um fora Sabe quando eu vou te ver Nunca mais Correi atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer Nunca mais Mas sabe quando vai me ver Nunca mais Sabe quando eu vou te ver Nunca mais Correi atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer Nunca mais Sabe quando vai me ver Nunca mais Mais uma minha Mais uma minha Você não tem coração Não venha não Que eu estou em pé de guerra Você não tem coração E nem razão Quem muito fala Muito erra Oh E essa música é conhecida Nacionalmente pelo Caninana Foi o Caninana que gravou, pai? É minha e dele, pai Isso é dele, né? Muito bem Já vai em casa Manda café Muito bem Café, queijo e bolacha Isso aí eu conheço Tem muitas canções, pai A gente for tocar mesmo Pode inventar programa aqui, né, pai? Certeza Tá aí E se você quiser que o Jonas Alves Faça o seu dingo político Se você quiser que ele faça A sua composição Falando da sua mãe Do seu pai Do seu irmão Uma música familiar Mande o tema Contrate ele, né? Ligue aí para a produtora A Jane E aí você leva o poeta Para fazer o show E também para gravar A música que você quiser Eu acho interessante assim, poeta Eu ainda não desenvolvi Essa técnica Você me conhece, né? Eu ainda não toco Nem um instrumento harmônico Eu componho intuitivamente Mas o que eu admiro Do seu tino de compositor É que alguém lhe dá o tema E você se debruça E ali nasce E nasce Na maioria das vezes Que eu conheço Uma música perfeita Bonita Letra e melodia Se encaixando Muito bonito Eu acho interessante assim Você agora cantar um repente Para o telespectador Ver também o seu lado De poeta repentista O meu nome é Jonas Alves Eu quero me apresentar E quem tá me vendo aí Meu abraço eu vou mandar Se quer tomar um café Por favor venha pra cá Porque toda terça-feira Minha gente eu vou gravar Mas hoje é o amigo estrela Que veio me entrevistar Eu nasci em Pacajus Estrela veio do Pará E o sotaque nordestino Minha gente está no ar É uroa na sabumba Tem Ciro me acompanhando Iranildo na percursa Todo mundo tá tocando O estrela aqui do lado Sei que tá me escutando Três câmeras na nossa frente Adriano está gravando Do lado tem o termilso O caba já tá suando É a luz que ele montou E a bicha tá esquentando Se eu ficar cantando o verso Eu passo a tarde cantando Eu passo a tarde cantando Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Já vem do seu proceder Seguiste nos meus encalços Com sorriso e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Ô mulher por tua causa Vou morrer e embriagar E você puxou esse tema poeta E lembrando que hoje eu tive um sonho Cantando a música Carro de boi O boi de carro Fui buscar um boi de carro Que estava na prisão Pra levar pro matador A pedido do patrão Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou O que ele me falou Foi de corta coração Aí quando eu como carne bovina Eu lembro do sofrimento dos animais É um animais, poeta A vaquejada é um esporte Que atrai vários vaqueiros Do Brasil inteiro, poeta Inclusive vou tocar um agora Não sei mais nem qual é o dia, rapaz Lá no Parque Franciquim Pedro É domingo agora É o dia que vai o programa É hoje, né? É hoje Vamos estar lá no Parque Franciquim Pedro Quero lhe convidar É o Teógio da Mandarina, é isso? É esse, calma mesmo É o Parque de Vaquejada Franciquim Pedro Pronto E também vou estar no final de abril Lá no Parque de Vaquejada Do meu amigo Pantico Que é a Fazenda Alves Ali em Pentecoste Lá em Providência, poeta É a região aqui do... Fica bem próximo a Maranguape Inclusive Maranguape é a terra da minha família O Teógio, nesse Parque de Vaquejada O Teógio fica Alguns quilômetros à frente Do distrito de Vassouras É onde saiu minha família Minha família é daqui de Vassouras Em Maranguape E aí migrou para o norte Para a cidade de Mãe do Rio E eu fiz o caminho inverso em 1998 Que esse ano está interando 20 anos que cheguei em Fortaleza Mas vamos lá Vamos continuar e falar Desse poeta, compositor, repentista, sanfoneiro Apresentador do programa Sotaque Nordestino Que hoje o papel está invertido Passou de entrevistador para entrevistado Tocando e mostrando os seus maiores sucessos Poeta, continue aí cantando Mostrando para o seu público Mais um de seus sucessos O Wesley Safadão gravou essa minha também A gente já não beija mais Não dorme mais na mesma cama Seu olhar desvia sempre que me vê A sua companhia é a mesma TV O que aconteceu com nossa relação Será que a rotina acabou a paixão E se for isso não vai me culpar Desliga esse celular Gravou essa também, poeta E agora viva a liberdade Nada de saudade Eu tô bem sem ninguém Gravou essa, poeta Bora beber, bora beber Chama o Té-Milson pra beber Bora beber, bora beber E bota o litro pra sofrer A turma pega de tudo Eu componho várias canções de todo estilo Para o Brasil inteiro Gravei com Jorge Mateus Gravei com Gustavo Lima Agora esse mês vou gravar com Carolzinha do Acordeon também E o Manovaldo? Vai estar no programa O Ciro falou, o Manovaldo O Manovaldo também canta as vaquejadas Gravou muita coisa minha, poeta Essa daqui Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejada é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejada é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Tá aí, Jonas Alves No Sotaque Nordestino Hoje mostrando o seu talento Sua arte e suas composições Poeta, mas me fala assim De onde vem essa inspiração? Como foi que começou? Quando você descobriu o que você disse? Ah, eu acho que eu posso fazer música também Não só tocar É quando eu vi que dava dinheiro, poeta É, né? É dinheiro, é muito bom É, brincadeira, poeta Poeta, eu sempre gostei de composições De canções lindas Mas eu escutava sempre o Luiz Gonzaga Porque ele não pode falar em forró Sem falar de Luiz Gonzaga, né, poeta? Com certeza Mas hoje o Brasil tem uma grande tendência Em vários ritmos Em várias tendências Por exemplo, tem o forró do Safadão Tem o forró do Aviões E a gente tem que seguir o mercado, poeta Tem público pra todos os gostos, poeta Pra todos os gostos, poeta E fora a geração de emprego que cria, poeta Um show do Safadão, por exemplo Tem os caras que vendem o bombom lá fora Tem o cara que vende o chapéu Tem o cara que vende o picolé Tem o cara que vende tudo Então Tem toda a cadeia produtiva É muito bem-vindo o forró Seja ele qual for aqui pro nosso Brasil Porque é trai renda, né? E tem o público, né? Assim como tem o público da Vaquejada Tem o público do Brega E de vários segmentos musicais, né? Ouroa, me fale aí Como é você passear no meio de todos e de tudo E fazer, produzir música? Conhece Há quanto tempo você está em Fortaleza Produzindo música? Cara, muito bom participar do programa aqui, né? Seja bem-vindo Muito obrigado por me chamarem aí É, eu sou de Natal Já faz uns 18 anos que eu moro aqui Cheguei aqui Trabalhei com a Rita de Caça Redondo Na época, né? Passei mais ou menos 4, 5 anos E sempre gravava na SunZum Todos os CDs da SunZum, da Manoel Praticamente aqueles acústicos, tudo Pé-de-serra, tudo foi eu Gravei a Zabomba, né? Passei lá, fui pro Doisval Passei uns 6 meses Mastruz, 8 anos Legal Tá rico, tá rico E de lá, Soteirões Mais 5 e sai agora Vem muito de tudo Muito pouco de tudo, véi Graças a Deus A gente que escuta música Vê no dia a dia os sucessos Que já passaram Que estão chegando E que marcam época Esse cara também é um dos responsáveis Porque a gente só conhece o disco, né, poeta? No rádio Gravou meu CD agora, ganhou e urou aí Pois é, lá no Robertinho, né? R-Mix E aí esse cara tem uma grande parcela de contribuição Em produzir também Em tocar, deixar lá a sua marca Assim como o Valdeci Que já há mais de 20 anos Grava pro grupo Sons 1 Colocando sanfona Eu acho isso muito bonito Do Emanuel Gugel Ele criou a identidade Pra o segmento dele E o Valdeci vem timbrando essa marca Com a sanfona E na época lá, a Urua também Até hoje ainda grava E tem um produtor, o Ferreira Filho Que tem a mão dele também E de todos Tem uma cadeia de músicos Assim que produz esse segmento, né? Então, tá de parabéns Parabéns, Urua Pelo trabalho Pelo talento Eu admiro também Essa sua performance de tocar Faz um beck e tal E os meninos aqui também Acompanhando Eu sei que ele toca bateria Vamos ver se ele toca essa bomba mesmo Aqui Vou puxar um forró aqui Pois é Vai se ele sabe mesmo Tempera aí, poeta Vamos lá Obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 do povo.